Gente, o Simpa fugiu e eu tô desesperada atrás dele, gente. Ele gosta de passear, então eu trouxe até a guia, gente. Não liga em que a iluminação não tá muito boa, mas é porque, gente, eu tô desesperada atrás desse cachorro, gente. Se acharem ele, podem levar ele até pra um canil. Dependendo, a gente pode levar multa, gente. Se ele morder alguma árvore, estragar alguma coisa de alguém, gente. Meu Deus, eu tô muito preocupada. Será que... Gente, eu acho que ele deve estar na academia. Depois eu vou falar com o papai pra ver se ele sabe do Simba, gente. Se ele sou o pé do Simba, eu vou falar com ele porque, tipo, a última vez que o Simba foi só lá na frente, não estragou nada, não saiu lá da frente, o Guardinha ligou e falou, ó, moço, seu cachorro fugiu. Mas talvez a gente não tenha a mesma sorte daquele dia, né, gente? Vou tirar aqui o fone porque a luz tá atrapalhando, gente. Mas se eu não achar ele, gente, eu não sei, gente. Eu espero que ele não tenha ido pra Quarita, por conta que, tipo, se ele foi pra Quarita, Quarita é o clube lá, o coiso do condomínio, né? De piscina, a área da piscina. E o Simba, ele ama água. Gente, agora são 10... Antes era 10h30. Eu acho que agora já vão ser 11h, por aí. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu preciso achar esse cachorro. Eu tô indo pra academia porque talvez ele possa estar na academia, gente. Mas se ele não tiver, eu vou direto pra Quarita. Se ele não tiver na Quarita, gente, eu vou desligar o vídeo, falar com meu pai ou então vou pegar minha bicicleta e sair correndo atrás desse cachorro, gente. Gente, eu não posso perder o Simba, gente. Porque o Guardinha fica rodando o condomínio toda hora. Acho que ele tá rodando o condomínio até agora, gente. Eu vou ver se ele tá na academia ou acho que não, mas o Simba, ele é penharteiro, gente. Eu espero que ele não tenha quebrado nada de ninguém. Não tenha machucado ninguém. É porque, gente, tipo, o Simba não machuca. Só que, tipo, ele tá a aparência de grande, de assustador. Aí ele corre atrás de uma criancinha, a criancinha cai e aí a culpa foi do cachorro, entenderam? Ó, gente, ele pode estar em alguma dessas plantazinhas que tem várias, entenderam? Mas aqui na academia, sim, ele não tá. E nessas plantazinhas também duvido que ele esteja, gente. Ó, eu trouxe essa guia. Por quê? Porque quando o Simba me vê, ou vê a Duda, gente, ele sai correndo, sabe? Porque ele quer brincar. Ou seja, se ele nos vê, ele corre. Mas, gente, eu vim sem a Duda. Eu acho que o papai, a mamãe e a Duda não sabem que eu saí. Eu tô com medo de aparecer uma cobra aqui do nada. Mas é isso. Eu tô com a guia. E, gente, eu só não vou correndo porque a filmagem vai ficar tudo distorcida aqui pra vocês. Gente, eu juro, se ele não estiver na guarita, eu não sei onde ele vai estar. Aí, como eu falei pra vocês, eu vou desligar e perguntar pro papai. Mas, gente, antes de passar na guarita, eu vou passar em uma rua que sempre quando eu passeava com o Simba, eu ainda passeio com ele, mas não com tanta frequência porque ele tá muito, muito forte, né? Mas, tipo, quando eu passeava com ele, gente, geralmente ele passava por uma rua, tipo, próxima de casa, eu acho que umas 12 ruas de casa. E a gente sempre passava nessa rua com ele, gente. Se ele não estiver nessa rua, ele vai estar na guarita. Se ele não estiver na guarita, aí lascou, gente. E o pior é que eu acho que na guarita tá tendo festa, gente. Um dia desse teve festa até meia-noite. Mas eu preciso achar esse cachorro, gente. Nessa rua aqui, só de dar uma olhada, ele não tá nessa rua, gente. Pelo amor de Deus, eu vou ter que ir correndo pra guarita. Simba! Simba, vamos passear! Simba! Gente, o pior é que ele também pode ter entrado nesses terrenos. E aí também não vai estar certo. Gente, eu passaria por um caminhozinho aqui que dá uma falta pela represa. E aí você já chegava na guarita. Mas, gente, eu não vou. Porque tem muita, muita cobra. E já são praticamente meia-noite. E eu no condomínio, gente. Eu espero que o guardinha também não ache ruim. Porque eu tá saindo tão tarde pelo condomínio, gente. Ó, eu passaria por ali. Por essa entrada que aí você tá volto pela represa. Só que eu não vou. Por quê? Porque pode ter cobra, gente. Mas, enfim, eu vou chegar lá e já falto aqui com vocês. Cheguei aqui na guarita. Será que o Simba tá no banheiro? Não. Ele não tá no banheiro, gente. E eu ainda tô com a Gui aqui. Se ele não tá nesse banheiro, com certeza ele não vai estar aqui no banheiro masculino, gente. Aqui não tem nada, gente. Na piscina, com certeza não vai ter. E tem um outro que eu acho que é um ali, mas ali tem gente. E não tem piscina, então... Ó. Ele não tá na piscina. Nem na rada ali, ó. Nem nas crianças. E nem aqui, ó. Na funda. Ou seja, eu vou ligar pra... Não, eu vou pra casa pra ver se o Simba tá lá, gente. Só que o papo já pegou ele. Mas, gente, eu juro. Eu tinha deixado esse cachorro lá em casa. Aí, gente, do nada eu percebi que ele tinha sumido, gente. Como é que eu tô muito cansada? Eu vou tomar uma água. E aí, eu já vou andar, gente. Eu acho que eu vou pra casa pelo caminhãozinho mesmo. Porque, gente, daqui a pouco o chão vai também à noite. E eu tenho que estar em casa porque amanhã eu tenho aula. Prova. Isso aqui já tá começando a ficar pesado. É tanto fio, tanto... Tanto aqui, ó. Simba! Ai, gente, e se ele vai pra área de preservação? Aí, lascou. Eu não vou mais conseguir pegar ele de jeito nenhum. Mas, é, gente. Agora eu vou ter que ir pra casa. Acho que ele não vai estar... E se ele for pra aquele ladinho da represa? Eu não posso ir lá, não. Agora de noite é assim, não, gente. Mas, se ele estiver ali, na represa ou na área de preservação, aí eu tô lascada mesmo, ó. Porque, gente, o condomínio não tem... Ó, o que que, tipo, tem umas plaquinhas falando pra não entrar. Então, talvez as cordinhas não entrem. Ou seja, ou a gente leva multa, ou a gente perde o nosso cachorro. Entendeu? Gente, ó. Eu não sei porque, tipo, o Simba, ele é muito importante pra mim. Eu não preferiria nenhuma das tuas. Levar multa e perder meu cachorro. Porque, gente, tipo, desde quando eu era pequena, meu sonho era ter um cachorro. Ai, agora que eu tenho, ele some no mundo. Gente, eu preciso achar o Simba. Eu acho que eu vou passar pelos caminhozinhos, porque, tipo, ele sempre passa por lá, gente. O pior é que, tipo, o Simba não é de fugir. Um dia o portão abriu, ele saiu. Aí, a gente viu que ele saiu, que ele fugiu. A gente foi olhar, ele tava sentado na porta da frente. Mas, gente, se ele não tiver lá em casa ou nos caminhozinhos agora, aí lascou, gente. Eu tô até agora com a guia. Já vai tá meia-noite, como eu falei pra vocês. Antes eram 11h47, então já vai tá meia-noite e eu vou ir pelos caminhozinhos, que eu acho bem mais rápido. Acho que eu vou por ali, virar assim no caminhozinho e ir no caminho de casa, gente. Eu vou ver se esse cachorro tá lá. Se ele não tiver, eu não sei, gente. Ó, eu tô completamente sozinha. Não tô com ninguém. E eu preciso achar esse cachorro, gente. Eu já tô cansada. E eu ainda vim com esse fone. Gente, eu preciso achar meu cachorro. Eu vou chegar no caminhozinho e já falo com vocês. Agora, eu cheguei aqui no caminhozinho, ó, gente. Ali atrás não tem caminhozinho e eu tô aqui no caminhozinho, gente. Na passarela. E, gente, tem três passarelas. Se o Simba não tiver em nenhuma delas, ele vai tá em casa. Se ele não tiver em casa, aí eu não sei, a gente vai ter que ligar pro Guardinha, pro Guardinha, procurar ele com aquela moto, gente. Mas vai ser difícil, hein. Eu vou ter que... Gente, eu acho que ele não vai tá, porque, ó, tá aqui, já dá pra ver os outros caminhosinhos, entenderam? E, tipo, se ele não tiver em nenhum desses caminhosinhos, porque eu tô vendo reto, ele não tá em nenhum. Se ele não tiver mesmo, eu vou pedir pro Papi ligar pro Guardinha. Ou talvez ele já deixe em casa, né? Porque aí a Duda saiu, eu falei, o Simba fugiu. Aí a Duda saiu e eu não achei mais ela. E aí eu também saí, mas eu saí correndo. A Duda saiu, tipo, normal, assim, lento. Eu já saí correndo, entenderam? Mas agora eu já tô cansada, gente. Eu fui na Corita, academia, rodei o condomínio praticamente inteira, porque eu não podia pegar aquela... Aquela falta lá da represa, porque podia ter cobra, qualquer tipo de bicho. E eu já tô cansada, gente. Ele não tá. Eu tô no segundo caminhozinho já. E depois já é o último, gente. Não vai tá certo. Mas, calma, se Deus quiser, o Simba vai tá lá em casa, gente. Eu vou passar esse caminhozinho, porque, ó, eu vou virar a câmera aqui pra vocês. Realmente, ele não tá. Ó, gente. Ali é o último caminhozinho. Ele não tá. E tem um outro caminhozinho, isso aqui, ele leva lá pra trás. E, tipo, eu fui reto assim. Então, se ele tivesse passado lá, eu já teria visto, gente, ó. Eu tô até agora aqui com a guia. Mas, é isso, gente. Ele não tá nesse. E lá por trás eu também não posso ir, porque pode ter cobra. E eu já passei pela nossa rua. Então, é isso, gente. Mas, eu vou chegar lá em casa. Se ele tiver, eu falo com vocês. Gente, graças a Deus o Simba tava aqui. Gente, esse cachorro tá maior que eu. Filho, você tá crescendo. Aí, gente, ele já tá correndo pra brincar. Mas, é isso, gente. Graças a Deus o Simba já tava em casa. E, mas, então, um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e tchau. Até o próximo vídeo. Agora eu vou tomar um banho pra ir dormir, que já tem meia-noite.